Olá pessoal, como vocês estão? Professor Bruno aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre as frutas mais famosas. Vem comigo, vem mais perto. Pessoal, a gente vai começar falando dessa fruta aqui. Ela é super delicious. Ela é igualzinha a color. A gente chama essa fruta aqui de orange, ok? Bem fácil, orange, tá? Orange, repeat, orange. Very nice. Agora a gente vai falar dessa segunda. Algumas pessoas não gostam muito, mas ela é super gostosa, ok? Essa aqui a gente chama de bear. Bear, ok? Bear. Repeat. Bear. Very good, guys. Bear. Ok, the third one is papaya. Papaya. Ela tem acesso to seeds, black seeds aqui, ok, guys? É super gostoso. Papaya. Ok, very nice. Papaya. The fourth one is the most famous, I think. Banana. 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 É super famosa essa, né? É super delicious. Banana. É igualzinho em português. Banana. Let's go. The fourth one, the fifth one, sorry. The fifth one is pineapple. Pineapple. E aí, quem gosta de pineapple aí? I have a pan. I have pineapple. Pineapple. Pineapple pan. Ah! 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 Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai pra próxima. Essa daqui é super delicious. Essa é a fruit da Magali. Watermelon. Watermelon. Very good. Watermelon. Watermelon. Watermelon, ela é red, green, watermelon. Very good. Red and green, ok? Bom, próxima, pessoal. Apple, ok? Apple. Essa fruit aqui também é super gostosa, super delicious, ok? Next one. Essa daqui é bem azida. Essa daqui é fácil. Lemon. Repeat, guys. Lemon. Ok? Very good. Lemon. What color is the lemon? Very good. Green. Pessoal, agora a gente vai pra essa última aqui. Imagina o seguinte. Se a gente pegasse a orange, banana, pineapple e apple, for example. São só umas fruits. E a gente cortasse e colocasse tudo em um bowl, tá? Em um pote, em uma bacia, um bowl. Pessoal, a gente ia ter uma fruit salad. Meu, eu particularmente, eu adoro fruit. E se eu misturar várias delas, eu vou gostar ainda mais. Então, eu amo fruit salad. I love fruit salad, ok? Aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês pudessem fazer agora uma fruit salad mais delicious de todas, quais fruits você colocaria? Responda aí nos comentários, tá bom, pessoal? Bom, galera, eu espero vocês no próximo vídeo. E é isso aí, tá? Comam fruits e até mais!